Misty é a professora mais cruel da escola. Infelizmente ela é a sua professora de matemática. Todos os alunos tem medo da raiva e das punições dela. Você tem que ensinar uma lição nela, colocando pegadinhas na casa. Ou seja, ela é má, por isso vou encher a casa dela de pegadinhas. Agora deu carai mesmo, viu? Salve galerinha do YouTube, beleza? Vitor Zoeiro na área. Hoje lhes trago o jogo infantil, em que você maltrata uma professora, porque ela é assustadora. Tarde de fazer isso com aquela professora de química. Parece ser um jogo legal, vamos ver o que as crianças estão aprendendo. Sem mais de longa, bora pro vídeo. Oh, o que é um dia agradável. Verdade. Olhem só como o dia está bonito. Mova o joystick e vá para a porta. O jogo acha que eu nasci ontem. Aperte o botão para abrir a porta. Eu sei como fazer isso, pare com isso jogo. Ah mano, como? Gire em direção ao armário. Vou fazer essa desgraça de tutorial, depois volto. Pronto galerinha, botei uma ratoeira embaixo do jornal. Agora a professora está lascada. Esse jogo é a coisa mais estranha que eu já vi. Daqui a alguns dias as crianças vão destruir a escola por causa desse jogo. Agora o nerd pediu pra mim colocar sal no café da manhã da véia. Pra eu ensinar uma lição nela. Vamos lá então. A véia nunca mais vai mexer com o ne... Achei o sal e o café da manhã dela. Agora ela vai comer salgadinho. Coloquei. Agora vou dar um fora daqui. Esse jogo está me traumatizando. Agora o nerd está falando pra eu quebrar a TV. Mas ele mal sabe que eu vou é quebrar a cabeça dele. Agora tem até poção nesse jogo. Tem a de fazer a véia dançar. Então joga. Espirrar. E rir. Cada coisa merda. Vou usar a poção de Rick na véia. Agora ela virou o Coringa. Então eu não sei como quebrar a TV. Quebre a TV usando um pé de cabra. Mas eu não sei aonde está. Agora deu carai mesmo. Pronto. Achei o pé de cabra. Agora é só quebrar a televisão. Tenho que fugir da casa. Antes que essa véia me ache. Tá aí o momento que mais esperávamos. A véia chorando porque a TV dela está molida. Meu Deus. Agora esse nerd está pedindo pra eu cortar o vestido da véia. Que dó dela. Eu quero gozar. Acho que pra mim cortar o vestido dela eu preciso de uma tesoura. Na casa da véia deve ter. Que professora doida da cabeça. Ela colocou um ladinho de urso dentro da casa. Imagina se pega eu. Iria fazer dodói. Achei a tesoura. Agora preciso achar o vestido pra poder cortar. Mas eu não sei aonde está. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vou demorar uns mil anos pra achar esse vestido. Achei até uma estrela. E ainda não achei o vestido. Passou 300 anos e não achei o vestido. Vou ter que usar uma dica. Ela tem uma foto usando o vestido. Vou tentar achar. Quando eu conseguir eu volto. Achei galera. Achei a foto. Porque até agora nada do vestido. Gente acho que vou desistir. Finalmente encontrei esse vestido. Agora vamos cortar. É isso falou ae. KKKKKKKKKKKKKKK Que jogo lindo. Amo maltratar as professoras. Coloque um alfinete no sofá. Aqui vai incomodar a professora. E aprecie ela sofrer. O que é um pin? Tá falando pra mim cobrir o pin com essa coberta Mas não sei o que é um pin Passou muito tempo E eu ainda não sei o que fazer Vou é pesquisar no Youtube Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se você gostou deixe seu like e se inscreva Também comente se está gostando E qual jogo você quer ver Deixe seu salve e você apareça no próximo vídeo Fui pessoal